Na moral, vou largar um áudio aqui só pra finalizar essa parada com o Jean. Jean, pelo amor de Deus, bota uma colher na sua cabeça, não dá pra discutir com os caras. Nem é que eu sou mais vascaíno, menos vascaíno que você não, meu irmão. O time dos caras vale 10 vezes mais que o nosso. E você tá falando que nós contratou 8? Quando eu tô 8? 1! Me fala 1 que presta, porra! Felipe Basto, uma merda, nem esporte, quer? Que esses caras que nós contratou ninguém quer, porra! Nós só pega nem o que não quer, porra! Bruno César, 102 quilos, porra, pesadão! Se fosse bom, César, que nego, eu ia liberar ele pra nós? Sem pagar nada? Ah, senão o nosso, senão o nego queria ir pro outro time, porra! Acorda! Nem, irmão, nós adianta discutir com o Flamenguista no momento, lá tô na merda. Ah, os caras não ganharam nada, ok? Nós também não ganhamos! Os caras ficaram segundo no Brasileiro, lá, quase caiu! Porra, Jean! Você tá maluco? Vai discutir pra quê? Pra ser zoado? Cala a boca, fica quieto, cara! Os caras contratou 1, foda, contratou 8. Nenhum prestou, meu irmão, é melhor! Ó, os caras não ganham nada, mas os caras são felizes, tem dinheiro! Nós não ganham nada, nós somos pobres! Me responde uma coisa, você prefere ser pobre e triste ou triste e rico? Rico viaja! Esqueça a pobreza, os caras aí! Gabigol! Aí a felicidade dos caras, os caras contrataram o Gabigol, meteu 3 da gente dentro do Maracanã! Porra! Acorda, caralho!